Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, conversando hoje com o Padre Kelman aqui, que está contando tudo. Só para eu relembrar, Padre Kelman, no primeiro bloco o senhor já disse que tem intenção sim de vir morar na Paraíba. O senhor já disse que vai abrir a igreja aqui na Paraíba. O senhor pretende vir fazer, inclusive, essas eleições aqui de 2024 em setembro. O senhor já vem para cá e fica aqui até o dia 6 de outubro, é isso? Eu volto para votar, tenho que votar em São Paulo, eu volto no dia 6 de outubro lá. Mas no mesmo dia eu estou aqui de novo. Para poder acompanhar diretamente. Quero ver o resultado aqui. E tem, aí eu lhe pergunto, na sequência, há pretensões, vou perguntar novamente, há pretensões políticas do Padre Kelman aqui na Paraíba ou o senhor sonha mais alto, São Paulo, o senhor cogitou, inclusive, já disputar essa prefeitura de São Paulo, São Paulo é outra leitura política para o Padre Kelman? Não, há pretensões políticas na Paraíba? Há, não para mim, diretamente. Mas já lhe disse que eu tenho um filho aqui. Então eu tenho pretensões políticas para ele. Então eu quero ajudá-lo aqui na sua carreira política, porque eu sei da sua capacidade intelectual e sei o quanto ele ama esta cidade e este Estado. E por isso eu decidi que vou ajudá-lo aqui politicamente também. Já que o povo me fez tão midiático nesse sentido, eu quero usar isto para ajudá-lo a começar a construir a sua carreira política. E, obviamente, ajudando a ele, eu estarei ajudando ao grupo que ele pertence, que é o grupo de conservadores de direita do Estado. Então ele perguntou exatamente isso. Então o senhor tem, de fato, usado, explorado, no bom sentido, aquilo que ficou de patrimônio de 2022, numa disputa presidencial para o Brasil como um todo. O senhor tem usado isso politicamente, a favor do projeto, seja conservador, da direita, do povo, Padre Kelman? Claro, devo fazer isso, né? Devo aproveitar tudo isso e ajudar essas pessoas a se projetarem, porque serão mais outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu, defendendo o país, defendendo valores. A gente só vai multiplicando, unindo, juntando e multiplicando. Tá, mas e o Padre Kelman? Qual é o seu projeto quando você olha para a política no Brasil? Isso é bem demais. Quando você olha para a política, para as eleições no Brasil, onde é que o senhor está se encaixando aí? O senhor chegou em alguma conversa? Eu não sei se também, por algum exagero de retórica, o senhor chegou em alguma coisa. Quem sabe, até para a presidente de novo, como é que o senhor se encaixa quando o senhor olha para a eleição no Brasil? Padre Kelman. Olha, existem cenários aí. Em 2026, eu penso disputar alguma coisa, mas acho que está muito cedo ainda para você dizer o que você quer naquele ano de 2026, porque a política, eu tenho aprendido que ela muda muito. Hoje é isso, amanhã é aquilo, em cinco minutos é isso, depois é aquilo. Então, eu quero servir. O que eu sei é isso, eu quero servir a comunidade, servir o meu país, servir o povo, combater os maus políticos, combater a corrupção, combater as ideologias de esquerda, e fazer prevalecer uma política cristocêntrica, e ajudar o país a ser esse país tão grande e poderoso que ele é chamado a ser. Então, eu vou oferecer meu nome, sim, em 2026, vou me filiar a um outro partido, sim, porque eu vou precisar de um partido para que isso aconteça, mas eu acho que dizer para o senhor agora o que é que eu vou fazer, que cargo vou disputar em 2026, eu acho que ainda é prematuro. Mas o PL é o seu primeiro passo de partido político hoje? Olha, eu lhe disse no início lá, que eu defendo cinco bandeiras, Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade. Onde estivessem as bandeiras, eu estarei. Valdemar da Costa Neto, comunga com isso, já esteve com ele? Estive com o Valdemar, estive sim, conversei com ele. Um homem muito... Eu não conhecia ele, mas eu gostei muito da... da clareza e da visão que ele tem sobre política, obviamente um homem experiente. E conversamos muito sobre o Foro do Brasil, conversamos sobre a juventude, conversamos sobre os próximos passos na política, e conversamos sobre o padre Kelman, ele não me conhecia, disse que achou muito interessante, gostou de mim, eu também gostei dele. Estamos conversando, estamos construindo uma amizade, eu e ele, como com qualquer outra pessoa, quando a gente vai começar a se aproximar. Eu estou conversando, dialogando, interagindo, vendo de que maneira um pode ajudar o outro, porque todos estão querendo ajudar a Casa Comum, que é o Brasil. Então eu também quero ser mais um para somar, para ajudar. Padre Kelman, eu queria agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente, com todas as suas clarezas aí, e polêmicas, e firmezas aí de resposta. Eu queria agradecer, naturalmente, que a agenda o senhor tem ainda, fica aqui quantos dias, dessa vez agora? Até o dia 5 de agosto. Até o dia 5 de agosto, ao final das convenções, inclusive. Eu vou ficar até o dia da convenção. O senhor vai participar da convenção? O dia 5 de agosto, o que ele vai fazer dia 3, no sábado, o senhor vai participar lá? Vou participar, dia 4 eu estarei por aqui, e aí sigo para Recife, de Recife eu vou embora. E dia 4, eu já quero dizer aqui a todos vocês, que dia 4 de agosto é o dia do padre, o dia do sacerdote é dia 4, não esqueçam de mim, rezem por mim. João Pessoa, só o senhor tem ali uma extensão em outros municípios, está sendo chamado para outros municípios aí. Nós temos aqui queimadas, temos Campina Grande, estou vendo com o Jaime aí para a gente ir em queimadas, Campina Grande, nós temos pessoas amigas ali para visitar, para conhecer, para estabelecer um vínculo, até porque nós estamos espalhando a semente do Foro do Brasil nos interiores do estado da Paraíba. Nasceu aqui no dia 20 de julho, com o diretório estadual, tem o vereador Márcio Silva, lá de cabelo dele, é o presidente estadual, e Michele Farina como presidente nacional da mulher, e Jaime Cardoso, que é o presidente nacional da juventude do Foro do Brasil. Então, é esse grupo aqui que coordena o Foro do Brasil no estado da Paraíba e me ajuda nacionalmente a fazer os trabalhos. O senhor vai circulando. O que o senhor tem visto na receptividade do povo paraibano? O senhor teve mais ou menos aproximadamente 1.500 votos para presidente da república aqui na Paraíba. Como é que o senhor vê? Estou andando nas ruas aqui, em João Pessoa, na Paraíba. O povo diz o quê do Padre Kelmo? Chega junto, xinga, como é que faz? Não, ninguém me xinga. O povo da Paraíba comigo é muito carinhoso, muito acolhedor. Eu estive na feira do Mercado da Torre, assim que fala? Tem, Mercado da Torre. Adorei a comida ali, almocei duas ou três vezes num restaurante, tem vários restaurantezinhos, né? Almocei ali com o povo, o povo me abraçava, treva foto, uma maravilha. Depois visitei uma outra feira, Jatiuca? Uma outra feira que eu estive aqui também. Jaguaribe. 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 Gostei demais dessa feira. Visitei alguns bairros, visitei médicos, visitei igrejas. De fato, o povo da Paraíba é um povo acolhedor e a comida é boa demais. Todo mundo sabe que o Padre gosta de comer, não é? Infelizmente, a gente... Sou baiano, né? Sou baiano, a gente gosta de comer e a comida daqui é muito boa. Então, estou me preparando agora para uma buchada que me convidaram esses dias. Então, vai ser uma maravilha. Boa sorte, Padre. Eu gosto. Você já não gosta, né? Boa sorte. Obrigado aqui pela presença aí. De nada. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.